Olá, Umbandeiros! E no vídeo de hoje, entidades podem ter desejos sexuais? Eu abro a minha gira com o nosso senhor do bom fim Eu abro a minha gira com o tio Inácio e o pai Joaquim Eu abro a minha gira com o nosso senhor do bom fim Eu abro a minha gira com o tio Inácio e o pai Joaquim Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu Inscreve-se no nosso canal, curte, compartilha e faça no Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro Bom, eu recebi um comentário essa semana em um dos nossos vídeos no Youtube E eu gostaria de dividir com vocês essa experiência Um inscrito no canal pergunta se é possível que Exus e Pombageiras tenham desejos sexuais E façam sexo entre elas por uma opção ou designação de Exu e Pombagira Bem, vamos lá É muito comum os médiums de Umbanda, as pessoas, confundirem algumas coisas Por exemplo, vamos falar sobre Exu, Pombagira e Exu Mirim Quais são os aspectos que definem essas linhas Exu, por exemplo, ele representa a vitalidade e o vigor Pombagira, por sua vez, ela representa o estímulo e o desejo E Exu Mirim a intenção E todo mundo está farto já de saber a respeito disso O problema, irmãos, é que as pessoas confundem Quando a gente fala de estímulo e desejo O ser humano, na sua limitação Ele acaba achando que estímulo e desejo Respondem apenas para a questão sexual Quando, na verdade, não A nossa vida é regida por muitos estímulos e desejos E não necessariamente estamos falando aqui de sexo Sim, Exus e Pombagiras Eles trabalham com o chakra básico Que, para muitas culturas, é, sim, ligado à questão do sexual Mas, não podemos falar que toda vez que um Exu ou uma Pombagira se manifesta Nós estamos aí manifestando a questão sexual Sensualidade também não tem nada a ver com a questão de sexo Faz parte, sim, faz parte Mas, não podemos confundir as coisas, enfim Estímulo que Pombagira nos traz também Ele pode ser estímulo de criação Quando eu falo criação, eu não falo a procriação Eu falo criar Estímulo de pensar, de criar coisas novas, né E aí, em contrapartida, juntamente com o Exu Você cria o vigor para dar sequência a esse estímulo, né E antes disso, veio Exu Mirim trabalhar a intenção para que isso se crie Veja que a gente não está falando de sexo A gente está falando de um estímulo, de algo que pode ser criativo Por exemplo, no trabalho, um projeto novo, né De onde surge tudo isso? Sim, Exu, Pombagira, Exu Mirim te traz esse estímulo, né Te traz esse desejo O desejo, por exemplo, de querer algo diferente na tua vida De querer uma carreira diferente Isso também é fato que vem junto com Exu e Pombagira Então a gente precisa desvincular isso das questões Exu e Pombagira, tá bom? Nem todo estímulo e nem todo desejo é ligado à intenção sexual, ok? Sim, faz parte da nossa vida, com certeza Não vamos botar aqui querer ser hipócritas e não falar de sexo Sexo é comum com todas as pessoas Isso faz parte da nossa existência Mas o problema é que quando fala de Exu e Exu Mirim e Pombagira As pessoas, elas acreditam que isso tudo é estímulo sexual E que a Pombagira já vem de forma vulgar querendo sexo Não, não é verdade Pombagira, as Marias do nosso terreiro Elas representam a liberdade de expressão da mulher, tá Elas representam acima de tudo a sensualidade e a beleza feminina Beleza, sensualidade não tem nada a ver com procriação Ou com a questão de sexo em si Por desejo sexual A Pombagira, ela vem nos seus trejeitos Mas não querendo influenciar as pessoas a fazer sexo É porque ela representa a beleza do ser feminino Ela representa o sagrado feminino Ela representa tudo que há de belo E também, por que não, sensual Que vem da questão feminina Logicamente que sim Mas as pessoas acham que Pombagira chega na terra Pra falar de sexo Muito errado Pombagira são as instrutoras do astral Elas nos estimulam a crescer como pessoas Elas nos dão os meios de buscar e alimentar os nossos desejos Para que nós possamos buscar Juntamente com a linha do povo de rua A evolução, os nossos caminhos Abrir os nossos caminhos Desejar mais Querer mais em nossas vidas Contudo, as pessoas confundem Achando que Pombagira é prostituta Que Exu é vagabundo Isso está errado Está na hora de desassociarmos esses perfis Perfis que outras culturas religiosas criaram e levaram esses arquétipos Perdão Essa forma sincrética de mostrar e dizer que Exu é o diabo Pombagira é prostituta Então, precisamos desassociar isso Está mais do que na hora Os Exus estão aí para nos ensinar Cada vez mais nos ensinar Agora, se acontece isso no terreiro em que você frequenta Desculpa Afasta-te desse terreiro Não existe isso Exu e Pombagira querendo fazer sexo Por orientação das entidades Ora, desculpa Isso é mal-caratismo Pronto, falei Não queria falar Mas acabei falando Mal-caratismo do médium Que está despreparado E está ali mistificando uma incorporação E pior Se há uma Pombagira e um Exu fazendo isso dentro do terreiro É o fim da picada E eu gostaria de saber aonde que nesse instante está o sacerdote Que permite esse tipo de conduta Veja bem Na Umbanda não existe entidade despreparada Que precisa ser doutrinada Contudo, os nossos guias são espíritos de luz Altamente conhecedores das leis Das leis do astral Das leis de Deus Então, eles jamais vão querer atentar Contra o sagrado E contra o bem-estar dos filhos que ali estão Então, se isso acontece no teu terreiro Denuncia Porque isso é mal-caratismo É sem-vergonhismo Isso é tudo Menos Umbanda Menos Exu e Pombogira Ok? Então, se ficou alguma dúvida Se você tem algum comentário Comente aí Deixe aí nos comentários aí abaixo Espero que possa ter ajudado todos vocês no vídeo de hoje Vou pedindo de novo desculpas pela ausência O trabalho está bem corrido Me sobra pouco tempo Mas, na medida do possível Estou tentando deixar com a mesma frequência Os vídeos aí no YouTube Se tudo der certo Vai rolar uma live aí Talvez nesse final de semana Ou na próxima semana Tá bom? Não esquece de Curtir, compartilhar Nas redes sociais Nos teus grupos de WhatsApp Manda esse vídeo aí Deixa os comentários Inscreve-se no nosso canal Deixa o seu like Não esquece de dar o like agora Porque senão você vai acabar o vídeo E não vai dar o like E é muito relevante pra nós Receber a confirmação De que vocês estão gostando Do nosso canal Tá bom? Então Inscreva-se no nosso canal E faça do Umbandeiros O seu canal de Umbanda Dentro e fora do terreiro Meu Agô pra quem é de Agô Meu Saravá pra quem é de Saravá Meu Mutubá Meu Mucuíu Meu Colofé Axé Namastê Mojubá Saravá pra todos A velha co-onga Preta mina da Guiné Quem é? A velha co-onga Preta mina da Guiné Quando vim da Iruanda Saravá Manda Saravá Com caela Girar na terra Ela girar no mar Pra ser de filho abençoar Quando vim da Iruanda Saravá Manda Saravá Com caela Girar na terra Ela girar no mar Pra ser de filho abençoar A quem é? A velha co-onga Preta mina da Guiné A quem é? A velha co-onga